Bom, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos, bom dia a todos, por favor me sinalizem se vocês conseguem me ouvir bem, se vocês estão conseguindo também visualizar a apresentação, deixa eu ver aqui no chat, sim, está todo mundo tudo certo, então tá, gostaria de agradecer, vamos dar início então, o nosso webinar então ele é um webinar de apresentação sobre o Pacto Global, sobre o grupo temático de água e saneamento, eu também vou estar dando um panorama sobre a questão de água e saneamento, tanto a nível local, quanto a nível mundial, aqui no, né, e sobre o funcionamento do grupo temático, os encontros, os objetivos, uma retrospectiva também das nossas atividades de 2019, né, os eventos que aconteceram, e também algumas informações sobre próximos eventos, webinars e como vocês podem se engajar. Ah, pronto. Então, para aqueles que são novos ainda, não conhecem, o Pacto Global, ele é uma iniciativa da ONU, que foi lançada em 2000, pelo então secretário executivo das Nações Unidas, Kofi Annan. Então, o que é o Pacto Global? O Pacto Global é uma chamada para as empresas alinharem as suas estratégias e operações a princípios universais, nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção, e também desenvolverem ações que contribuam para o enfrentamento dos desafios da sociedade. As organizações que integram a iniciativa, elas podem participar de projetos, elas têm acesso a ferramentas, a uma grande plataforma de conhecimento, assim como a cases nacionais e internacionais, e uma grande rede de relacionamentos. Atualmente, são quase 13 mil membros, articulados em mais de 160 países, e quem faz parte da rede, né? Fazem parte pequenas, médias e grandes empresas, além de organizações da sociedade relacionadas ao setor privado. Então, a gente tem associações, ONGs, que fazem parte da nossa rede atualmente. Então, aqui, como eu falei, esses são os 10 princípios do Pacto Global, que as empresas se comprometem ao se tornarem membros, e além disso, as empresas também se comprometem com a Agenda 2030, né? Com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, para aqueles que não sabem, a ONU, ela propôs, em 2015, aos seus países membros, uma nova Agenda de Desenvolvimento Sustentável, com um horizonte de 15 anos, né? A Agenda 2030, que é composta por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esses que a gente está vendo aqui na tela. Então, esse é um esforço conjunto de países, empresas, instituições e sociedade civil. Os ODS, eles buscam assegurar os direitos humanos, acabar com a pobreza, lutar contra a desigualdade, a injustiça, alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento de mulheres e meninas. Também busca agir contra as mudanças climáticas e bem como enfrentar outros dos maiores desafios da sociedade, né? Ligados também à água, à mudanças climáticas, à agricultura, entre outros. E o setor privado, ele tem um papel essencial nesse processo, né? Porque o setor privado, ele é o grande detentor do poder econômico, propulsor de inovações e tecnologias e grande influenciador e engajador dos mais diversos públicos, né? Os governos, fornecedores, colaboradores e consumidores. Aqui, então, eu queria falar, então, que o Pacto Global no país é conduzida, a iniciativa é conduzida desde 2003 pela Rede Brasil do Pacto Global, ela é a terceira maior do mundo e a Rede Brasil, ela está vinculada ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. Além disso, a iniciativa responde à sede do Pacto Global em Nova York. E como, então, que o Pacto Global, ele atua no Brasil, né? O Pacto Global conduz atividades e projetos no Brasil por meio dos seus grupos temáticos. Então, atualmente, eles estão divididos em ODS, água, alimentos e agricultura, energia e clima, direitos humanos e trabalho e anticorrupção. Além disso, existe a Comissão de Engajamento e Comunicação, a SEC, que dá as diretrizes para as divulgações feitas pelos membros sobre o Pacto Global e sobre os ODSs. E esses grupos, eles são formados por representantes das empresas e organizações que integram a Rede Brasil. Então, depois eu vou mandar essa apresentação e vocês podem clicar nos ícones aqui que aparecem de cada um dos grupos temáticos para saber um pouco mais de informações sobre cada um deles, que a gente tem bastante informações no nosso site. Bom, aqui eu queria trazer, então, um pouco sobre o cenário, o contexto mundial, porque o Pacto, então, ele trabalha com esse tema, né? Aqui eu trouxe alguns dados do relatório do progresso das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foi lançado em 2019 e aqui no slide a gente tem um link para esse relatório. Esse relatório, ele usa os dados mais recentes disponíveis para rastrear o progresso global no alcance dos ODSs e ele faz um balanço de quão longe chegamos no cumprimento dos nossos compromissos, né? Então, seria comparando, né, de 2015 até o ano do repórter, qual foi o avanço, o progresso. E o relatório, ele mostra que, embora tenham sido feitos avanços em algumas áreas, grandes desafios ainda permanecem, né? E aqui, então, ele traz dados de cada um específico para cada um dos ODSs e aqui a gente, eu peguei, então, os dados para mostrar para vocês hoje do ODS6, relacionados ao ODS6, né, água e saneamento. Então, aqui a gente vê que 785 milhões de pessoas ainda permanecem sem serviços básicos de água potável no mundo, né? Dois em cada cinco pessoas em todo o mundo não tem uma instalação básica de lavagem das mãos com água e sabão em casa. Uma em cada quatro unidades de saúde em todo o mundo não possui serviços básicos de água potável. 673 milhões de pessoas, que responde a 9% da população global, ainda praticam defecação a céu aberto e a maioria deles está no sul da Ásia. E até 2030, 700 milhões de pessoas poderão ter que ser deslocadas, né, de país, de lugar onde vivem pela intensa escassez de água. E 2 bilhões de pessoas vivem em países com alto estresse hídrico. Então, assim, a gente vê que, globalmente, a questão da água e saneamento, né, que o Objetivo Desenvolvimento Sustentável ODS6 visa garantir o acesso à água e saneamento para todas e todas até 2030, é uma questão bastante prioritária, né, que está relacionada a outras questões como igualdade de gênero, acesso à saúde, educação e qualidade de vida, né. Então, é uma questão bastante urgente. Bom, aqui eu queria falar um pouquinho sobre, um pouco mais sobre essa questão, né, um pouco mais sobre o panorama de água. Os desafios de água, eles representam alguns dos maiores riscos para os ecossistemas, para as comunidades, para a indústria e a economia de forma mais ampla. E, anualmente, o Fórum Econômico Mundial, ele publica um relatório onde são hierarquizados os fatores de maiores riscos para o desenvolvimento econômico. E, nos últimos cinco anos consecutivos, como a gente pode ver aqui na tela, de 2014 a 2018, o risco de escassez hídrica, crises de água, esteve entre as cinco maiores ameaças na escala global. Então, como a gente sabe, né, a crise hídrica pode afetar o desenvolvimento econômico e social, as secas e inundações, elas afetam a qualidade de vida, causam mortes, provocam êxodos e também destroem ativos das pessoas e das empresas. Afeta também a atividade industrial, né, a falta de água, ela reduz a quantidade de bens e serviços produzidos, o que pode ser mensurado pela queda do PIB regional ou mesmo nacional. Além disso, as secas e inundações, elas causam doenças, subnutrição e prejudicam a qualidade da educação, especialmente das crianças. Bom, são vários os riscos relacionados, então, né, às crises de água e a gente sabe, né, no Brasil a escassez hídrica já é uma realidade em diversas regiões, especialmente na última década, né. A gente viu, então, uma severa crise hídrica entre 2014 e 2015 na região sudeste, né, onde o principal reservatório, o Cantareira, passou a operar com um volume de 3,9% da capacidade máxima. Então, assim, em vista disso, as ações para enfrentar esses desafios são fundamentais para garantir um futuro seguro e sustentável. Aqui eu trouxe uns dados também sobre o contexto brasileiro, né. Por o contexto brasileiro, o alcance do ODS-6 é bastante desafiador, né. As bacias hidrográficas do Brasil, elas detêm 12% da água doce do mundo, mas o país continua a enfrentar sérios desafios, né, relacionados à água, causando muitos efeitos negativos sobre as pessoas, o meio ambiente e a economia. No Brasil, então, estima-se que cerca de 35 milhões de pessoas não têm acesso à água potável, enquanto que 100 milhões não possuem saneamento adequado. Então, assim, as empresas, elas podem desempenhar um papel fundamental nesse cenário ao investir em tecnologias e soluções inovadoras para a gestão da água dentro das suas operações e nas suas cadeias de valor. Outra forma que as empresas podem contribuir é a partir do envolvimento e participação em ações coletivas. Onde as empresas, elas têm a oportunidade de se engajar com uma variedade de partes interessadas, com outras empresas, com outras ONGs, para buscar criar projetos em conjunto, né, onde a gente sabe que, a partir da criação de projetos em conjunto, a gente consegue dar uma escala bem maior para os projetos e alcançar um número maior de pessoas. Além disso, a necessidade de buscar resiliência em situações de severa escassez hídrica, ela gera oportunidades de negócios para as empresas, né. As empresas podem desenvolver novos serviços e produtos inovadores para endereçar esses desafios. Então, o contexto brasileiro, então, resumidamente, a gente tem esses dados mais atuais. Aqui eu trouxe também uns dados, não sei se todos conhecem, o CDP, né. Bom, as mudanças climáticas, a escassez de água e o desmatamento, eles são desafios globais enormes, né, que exigem toda uma mudança sistemática no comportamento do mercado. O CDP, antes conhecido como Carbon Disclosure Project, ele opera o sistema de divulgação global que permite que as empresas, as cidades, os estados e as regiões meçam e gerenciem os seus impactos ambientais. E aqui eu trouxe os dados dos resultados da América Latina de 2018, baseado no reporte das empresas a investidores e clientes, né. Então, são dados bem interessantes, o programa de água do CDP, ele motiva as empresas a divulgarem e reduzirem seus impactos ambientais usando o poder dos investidores e clientes, né. Os dados que o CDP coleta, eles ajudam influentes tomadores de decisão a reduzir riscos, capitalizar com as oportunidades e estimular ações para um mundo mais sustentável. Bom, aqui a gente tem dados bem interessantes, aqui ó, no programa de segurança hídrica, 30 empresas reportaram informações para investidores e os setores com maior representatividade foram de serviços, infraestrutura, alimentos, bebidas e agricultura, manufatura e materiais. E também outros setores também participaram. Através desse reporte, alguns dados interessantes são que 80% consideram o uso direto da água vital ou importante para as suas operações e 93% das empresas que participaram identificaram algum risco vinculado à segurança hídrica de suas operações. E também foi reportado que 20 bilhões de dólares foi o custo total dos impactos derivados de questões de segurança hídrica e mais 11 bilhões foram identificados em possíveis riscos para o futuro. Eu não vou passar por todos os dados, depois eu vou compartilhar com vocês, mas é bem interessante. Tem um link aqui para o infográfico, depois vocês podem acessar. Apesar dos riscos também, muitas oportunidades são vislumbradas, né? 97% das empresas identificaram alguma oportunidade relativa ao uso dos recursos hídricos e 1,5 bilhões de dólares é o impacto financeiro projetado dessas oportunidades. E 82% das empresas integram questões relacionadas à água em seu planejamento de estratégia. Bom, então isso já é um resultado bem importante, né? É legal a gente ficar sabendo que algumas empresas já estão engajadas nas questões relacionadas à água e já veem os desafios de água como oportunidades de estratégias para os seus negócios e já estão desenvolvendo projetos, já estão integrando essas questões relacionadas ao gerenciamento de água nas suas estratégias. Bom, aqui também trouxe alguns dados sobre as cadeias, né? Supply chains. A gente vê aqui que 52% das empresas que responderam possuem o conselho envolvido na tomada de decisão quanto à gestão de recursos hídricos nas suas cadeias de valor e 25% possuem algum tipo de política organizacional referente ao uso de recursos hídricos e 30% planejam desenvolver uma política nos próximos dois anos. E foi reportado também 1,5 bilhões de dólares em risco devido a riscos relativos aos usos dos recursos hídricos e 37% do total de organizações conseguiram identificar ao menos um risco hídrico. Então, esses são os dados relacionados às cadeias de fornecedores, né? Também foram identificadas oportunidades nas cadeias de fornecedores. 43% dos fornecedores também puderam identificar oportunidades. 816 milhões de dólares é a soma dos valores das oportunidades identificadas e quais seriam as oportunidades, né? As principais oportunidades são o aumento de eficiência, 69%, desenvolvimento de produtos e serviços, 9%, e maior resiliência dos negócios, 7%. Bom, agora eu gostaria de falar um pouco, então, sobre o grupo temático de água, né? O grupo temático de água, ele visa colaborar para a construção de uma agenda de governantes em água, engajando o setor privado na adoção de práticas sustentáveis em suas operações e em suas cadeias de abastecimento para promover o uso eficiente do insumo, né? Então, o objetivo maior do GTE Água é trabalhar com as empresas para que elas adotem as metas do ODS-6, que busca assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água e de saneamento para todas e todas até 2030. Então, além do ODS-6, né, a gente trabalha também com o ODS-17, a gente busca sempre realizar projetos em parcerias com outras empresas, outras organizações não governamentais, com os governos, para alcançar, então, impacto e escala. Bom, o grupo temático de água e saneamento, né, como eu já falei, ele promove o engajamento das empresas com o ODS-6 por meio da disseminação de conhecimento e capacitação, então, são realizados vários webinars com as empresas em temas específicos, temas relevantes. É sempre, a gente sempre procura realizar parceria e articulação com outras agências da ONU que trabalham no tema, por exemplo, a Unesco, a ONU Meio Ambiente, o setor privado e o setor público, e também desenvolvimento de soluções, projetos e ações coletivas. E essa, o grupo temático, ele está alinhado com a plataforma de ação do UNGC, Water Security Through Stewardship. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre essa plataforma. As ações e os projetos do GTA, eles estão super alinhados à plataforma do The Sea Water Mondays, que eu também vou falar um pouquinho, e além de todas essas oportunidades que eu citei, de como que o GT trabalha, a gente também atua no envolvimento das empresas, dos membros do GT, para que eles possam participar nos principais eventos nacionais e internacionais no tema. A gente tem grandes eventos, dois grandes eventos no tema, um relacionado à água, que é a Semana Mundial de Água de Estocolmo, que acontece sempre na última semana de agosto, e na Suécia, em Estocolmo, e o World Toilet Summit, que coincide com o Dia Mundial do Banheiro, que é o dia 19 de novembro, que esse ano vai acontecer aqui no Brasil. Bom, eu vou falar um pouco, então, sobre os encontros e a participação. Antes eu gostaria de falar, então, que o coordenador atual do GT Água, é o Thiago Augusto Terada, que é gerente de responsabilidade social corporativa na EGE Saneamento. Infelizmente, ele não pôde estar com a gente hoje, aqui, participando. E o ponto focal sou eu, sou a Juliana Moreira, eu sou ponto focal aqui do grupo temático, e sou pesquisadora também no Pacific Institute. Bom, depois eu vou deixar os nossos contatos aqui para quem se interessar. Atualmente, o nosso grupo, então, ele é composto por 83 organizações. Então, é um grupo bastante diverso, né? A gente tem participação de empresas públicas e privadas, ONGs, academia, agências da ONU, e também representantes do governo. A gente realiza, geralmente, cinco encontros por ano, né? Nós realizamos, então, estes aqui, como vocês podem ver na tela, no dia 19 de fevereiro, que foi aqui no Pacto Global, dois encontros na EGE Saneamento, e o próximo, no dia 15 de outubro, seria realizado no Conselho Regional de Administração de São Paulo. Então, todos convidados, né? Quem tiver interesse de participar, está super convidado. Bom, aqui eu vou mostrar como é que está organizado o GT Água atualmente, né? O grupo temático, ele está atuando atualmente em cinco frentes, né? Divididas em temas relacionados aos métodos do ODS. Esses temas, eles foram resultado de um diagnóstico realizado junto aos membros da Rede Brasil do Pacto Global, e cada subgrupo, ele possui um coordenador, que foi escolhido por votação em fevereiro, na nossa primeira reunião do ano. Os membros do GT, eles podem participar de qualquer subgrupo que tenha interesse, e podem submeter projetos para avaliação da secretaria, né? Esses projetos, eles são avaliados segundo critérios bem definidos. E o objetivo do GT Água é dar escala e acelerar projetos já existentes, que tenham potencial e que estejam alinhados às metas do ODS-6. E também é o objetivo do GT identificar temas relevantes, né? Os quais os membros gostariam de trabalhar, buscando criar projetos de ação coletiva com o objetivo de promover e facilitar parcerias entre diversos stakeholders. Aqui eu não vou entrar em detalhes sobre cada um dos projetos, mas nós temos uma frente que trabalha água e clima, a gente também tem um subgrupo que trabalha saneamento, outro que trabalha a questão da disposição de rios e oceanos, outro que trabalha a questão de eficiência hídrica, também trabalhamos com a plataforma The Sea Water Mandate e com um subgrupo de reuso de água. Além disso, a gente tem uma plataforma de capacitação e ferramentas onde são realizados treinamentos e webinars. Queria falar um pouquinho rapidamente, então, sobre o The Sea Water Mandate, né? Para aqueles que não conhecem essa iniciativa, o The Sea Water Mandate é uma iniciativa do Pacto Global da ONU, que foi lançada pelo secretário-geral da ONU em 2007. Ela é implementada em parceria com o Pacific Institute, as empresas e o Pacto Global das Nações Unidas. E é uma plataforma de compromisso. As empresas que participam do Pacto Global e querem se engajar mais no tema da água, elas podem aderir ao The Sea Water Mandate e, aderindo ao The Sea Water Mandate, elas se comprometem publicamente a desenvolver estratégias para cumprir essas seis metas, né? Nessas seis áreas de atuação. Operações diretas, cadeias de fornecimento e bacias aerográficas, a ação coletiva, políticas públicas, envolvimento da comunidade e transparência e divulgação. Qual o objetivo, então, dessa plataforma? É mobilizar os líderes empresariais para abordar os desafios globais relacionados à água através da gestão corporativa da água. E trabalhar em parceria com as Nações Unidas, os governos, as organizações da sociedade civil e outras partes interessadas. E para as empresas que querem se envolver mais a fundo com o tema da gestão corporativa da água, elas podem entrar, participar, né, da plataforma de ação do The Sea Water Mandate, que é o Water Stewardship through, Water Security through Stewardship. Então, essa plataforma de ação, ela trabalha nessas quatro áreas, né, operações diretas e cadeias de fornecimento, direitos humanos e WASH, ação coletiva em movimento de políticas e métricas, indicadores e divulgação. São esses os grupos de trabalho, então, que as empresas podem participar assim que elas participam da plataforma de ação. Aqui a gente tem alguns exemplos das empresas empresas que fazem parte do The Sea Water Mandate, empresas a nível global. Aqui no Brasil a gente tem a a Braskem, a Sanasa e a Ambev, que participam do Geteágua e participam do The Sea Water Mandate. Como então que as empresas, elas podem participar, né? O The Sea Water Mandate é aberto às empresas de todos os tamanhos e setores da indústria. Então, empresas de todos os portes, setores da indústria, geografias e níveis de maturidade na gestão corporativa da água, elas são elegíveis e estão super convidadas a endossar o mandato. A gente dá as boas-vindas àquelas empresas com experiência limitada, com água, e que desejam utilizar a iniciativa, desejam utilizar as ferramentas, participar de projetos e trocar experiências com outras empresas que já estejam mais avançadas, participar de eventos, peer learning, para despertar e avançar nos seus esforços de gestão. Tudo o que se pede é que as empresas, elas criem um compromisso sincero para a melhoria contínua em relação às seis áreas de compromisso do Sea Water Mandate. porém, as empresas, para fazerem parte dessa plataforma, elas já devem ser signatárias do Pacto Global da ONU ou se tornarem signatárias em até um ano após endossar o mandato. E não há nenhum compromisso financeiro exigido para entrar para o mandato. Bom, queria falar um pouco rapidamente sobre os eventos que aconteceram no primeiro semestre de 2019. Então, aqui a gente tem alguns exemplos. São muitos eventos, eu não vou entrar em detalhes assim sobre cada um deles, mas nós tivemos, então, dia 7 de fevereiro, um workshop sobre oceanos, onde foram, foi feita uma revisão dos princípios para os oceanos, com a apresentação da plataforma de oceanos do Pacto Global. Também foi realizado no dia 11 de fevereiro o lançamento do portal Gestão das Águas Paulistas, que é um projeto que a gente está desenvolvendo em parceria com a Associação Paulista de Municípios e o CRA São Paulo. A gente tem um link aqui para esse portal, então, ele é um portal que traz indicadores relacionados à água e saneamento com base nos dados do Sistema Nacional de Saneamento, do SNIS. Traz esses indicadores de forma amigável para que os gestores de água possam utilizar esses dados no seu dia a dia para realizar projetos. Também foi realizada também foi realizado o lançamento do documentário A Água que Falta no dia 22 de março no Dia Mundial da Água. Foi realizada também uma reunião do Movimento Menos Perda Mais Água no dia 5 de abril e também foi realizado o evento ODS-6 e Saneamento Básico cenários até 2030 no dia 14 de maio na Casa da ONU em Brasília. Esse evento ele teve o propósito de discutir quais os gaps que ainda que temos no Brasil para atingir as metas do ODS-6 a partir de uma análise do cenário econômico e regulatório no Brasil. O que o setor privado precisa fazer? Quais as ações que o setor privado precisa realizar para atingir as metas até 2030? Também tivemos a participação do Movimento Menos Perda Mais Água no evento do Instituto Trata Brasil no dia 5 de junho. Também tivemos o lançamento do portal Não Desperdício no dia 6 de junho durante a Semana do Meio Ambiente. Participamos também de comissões de avaliação de prêmios em água. Participamos do prêmio da Firjan Ambiental, o edital de água da Mosaic Fertilizantes e mais recentemente do prêmio de sustentabilidade da Abcon Sindicom que foi realizado na premiação na última semana de agosto. Além disso, então, a gente foi patronos, fomos patronos do painel de água e saneamento na Virada Sustentável que contou com o patrocínio da Ambev e participação do Benedito Braga, presidente da Sabesp, da Estela Goldenstein, do 2030 Water Resources Group, do Tiago Terada, da EGE Saneamento e da Renata Moreira do Instituto Iguá. Esse painel foi bem interessante. Quem quiser saber mais informações, depois eu posso mandar, mas também discutiu as questões, como atingir as metas do ODS30, do ODS6 até 2030 e não deixar ninguém para trás, que é o lema da Agenda 2030. E mais recentemente a gente também teve uma participação no evento anual do The Sea Water Monday que ocorre sempre durante a Semana Mundial de Água de Estocolmo na Suécia, e também tivemos uma participação com a Braskem, participou de um sofá para discutir as questões de mudanças climáticas e segurança hídrica durante a Semana Mundial de Água de Estocolmo. Aqui a gente tem uma foto dessa sessão e alguns links para acessar porque ela foi gravada. então a gente tem o acesso ao vídeo. Então como eventos próximos eu queria só passar rapidamente e fazer um convite que a gente vai ter um webinar no dia 19 de setembro sobre água e clima, o impacto das mudanças climáticas nos recursos hídricos. Esse webinar ele vai abordar os conceitos básicos das mudanças climáticas e os seus impactos nos recursos hídricos. também vai ser abordada as soluções baseadas na natureza e reflorestamento para combater os efeitos das mudanças climáticas e também vai ter a participação de um especialista da Califórnia que trará uma visão geral sobre as soluções inovadoras que vêm sendo adotadas para lidar com os cenários de crise hídrica cada vez mais frequentes ao redor do mundo. depois eu vou então enviar um convite e mais detalhes sobre como participar desse webinar. Além disso nós vamos ter não sei se todos já sabem mas a Conferência Brasileira de Mudança do Clima ela acontece de 16 a 18 de outubro no Recife e a gente vai ter um painel sobre resiliência climática e segurança hídrica como as ações coletivas podem contribuir para reverter esse cenário. então nesse painel a gente vai discutir o ODS 6 e o ODS 13 trazendo especialistas de vários setores para discutir quais soluções inovadoras vêm sendo adotadas para lidar com cenários de crise hídrica. Então este webinar vai ser um webinar preparatório que vai começar a discutir esse tema para depois fechar esse tema durante este painel que vai acontecer na Conferência Brasileira de Mudança do Clima. A gente ainda não tem a data certa e o horário mas assim que tivermos a gente vai passar para vocês. E também um grande evento que vai acontecer é o World Toilet Summit que vai acontecer de 17 a 19 de novembro aqui em São Paulo. é a primeira vez que esse evento acontece na América Latina o lema do evento vai ser saneamento básico na América Latina não deixar ninguém para trás e o anfitrião do evento é o Instituto Trata Brasil o organizador é o World Toilet Organization e o Pacto então está apoiando este evento junto ao governo do estado de São Paulo. Então aqui tem mais informações tem um link para vocês acessarem já tem inscrições abertas para o evento esse evento vai reunir pessoas de todo o mundo especialistas que vão trazer uma visão global sobre a problemática da água e saneamento e o foco do evento não vai ser só discutir água e saneamento mas discutir outras questões relacionadas à saúde igualdade de gênero mudanças climáticas disposição de rios e oceanos vocês podem entrar aqui no site então para ter acesso a maiores informações e outro grande evento que vai acontecer é o evento anual do The Sea Walker Monday que vai acontecer pela primeira vez aqui no Brasil e publicação sobre o papel do setor privado na abordagem do ODS-6 então qual o objetivo desse evento a gente vai elaborar uma publicação com os 10 melhores cases do setor privado na implementação de estratégias para o alcance do ODS-6 no país e a gente vai lançar essa publicação e apresentar esses cases durante esse evento que está previsto para acontecer no dia 21 de novembro em São Paulo a gente tem já um cronograma preliminar a partir do dia 10 de setembro a gente vai fazer uma abertura de chamada para submissão de cases depois a gente vai fazer a avaliação dos projetos com uma banca bem específica para avaliar esses projetos e no dia 7 de outubro será divulgado quais foram os projetos selecionados e a gente vai começar a elaborar então essa publicação a gente ainda está com cotas de patrocínio abertas então quem tiver interesse de saber mais sobre essas cotas e quais são as contrapartidas pode me mandar um e-mail depois tá aqui a gente tem uma agenda 2019 da Rede Brasil do Pacto Global de treinamentos e eventos eu vou passar depois para vocês essa agenda aqui é bem legal tem eventos e treinamentos em todas as áreas para que todos possam participar vou mandar esse material por e-mail e por último queria falar um pouco sobre a campanha o futuro que a gente quer a gente sabe que as empresas por meio do seu negócio elas podem melhorar a qualidade de vida das pessoas se atuarem alinhadas aos ODS o futuro que a gente quer é a mais nova campanha da Rede Brasil do Pacto Global e ela retrata vidas e mostra o poder do setor empresarial na construção de um mundo mais justo igualitário e sustentável que não deixe ninguém para trás que é o lema da nossa agenda 2030 essa essa série de curtas metragens ela está sendo veiculada nas redes sociais da Rede Brasil do Pacto Global e está sendo compartilhada pelas empresas que aderiram à campanha o primeiro curta-metragem ele foi feito com o apoio do Instituto Iguá e ele conta a história de um vilarejo no oeste do Pará que testemunhou um salto na qualidade de vida dos seus 385 moradores a beira do Rio Santarém a pequena vila recebeu um sistema de tratamento de água fruto da atuação conjunta da Aliança Água Mais Acesso essa Aliança Água Mais Acesso é uma iniciativa que é formada por 15 empresas e organizações e já atua há mais de dois anos no local e um dos resultados mais importantes dessa iniciativa foi a redução na mortalidade infantil que é um problema ligado a falta de saneamento básico então convido a todos a acessarem o primeiro vídeo da campanha e também a compartilharem nas suas redes sociais aqui tem um link para o vídeo e também foi divulgado mais recentemente agora no mês de agosto o segundo vídeo da série que aborda o ODS6 e esse vídeo é bastante interessante nesse curta metragem a série aborda o ODS6 e conta histórias emocionantes de duas famílias uma na região metropolitana do Recife e outra no sertão de Pernambuco que elas tiveram as suas vidas transformadas após receberem água tratada e acesso ao sistema de saneamento básico e esse segundo curta metragem que abordou o ODS6 ele foi patrocinado pela BRK Ambiental então assim convido a todos também a acessarem esse vídeo que está bem legal e compartilharem nas suas redes sociais gostaria de saber então se alguém tem alguma dúvida vocês podem fazer podem perguntar eu vejo aqui que a gente tem algumas pessoas online se alguém tiver alguma dúvida pode enviar pelo chat ou pode até mesmo falar aqui alguma dúvida Misael falou que tem uma dúvida em relação ao Seawater Monday para entrar nele precisa ter pelo menos um ano de pacto não se você já entrou hoje no pacto global você já pode fazer parte do Seawater Monday único as pessoas que querem aderir ao Seawater Monday e não fazem parte do pacto global elas podem entrar para o Seawater Monday desde que entrem para o pacto global em um período de um ano não sei se eu respondi bem a pergunta isso só participantes do pacto global então eu posso mandar mais informações sobre como aderir ao Seawater Monday por e-mail mas é só necessário entrar no site tem um link você entra no site do Seawater Monday e aí você tem que preencher um formulário e mandar uma carta do seu do maior executivo da sua empresa mas essas informações eu posso mandar por e-mail todo um passo a passo de como aderir ao Seawater Monday tá bom Misael então tá obrigada não sei se alguém mais tem alguma pergunta Misael de qual empresa você é Comusa tá bom agora no final da minha apresentação tem o meu contato então você pode ficar à vontade para enviar um e-mail para mim pedindo um pouco mais de informações que eu vou estar super feliz de estar compartilhando Obrigada Bom gente então aqui eu gostaria de agradecer a participação de todos aqui então a gente tem o meu contato né eu sou a Juliana e o contato do Thiago Terada que é o coordenador do AGT também acesso aqui a nossa página no Facebook Twitter e LinkedIn Obrigada tenham todos uma boa tarde Obrigada